Defende o teu retrato, nós já trabalhamos junto, andamos cortando os matos Com dois carrega roqueiro que batem dentro dos matos Eu digo a sociedade, você não sabe, imagina Minha filmagem vai sair nas câmaras de jacobina Doe adeus pra minha mulher e um beijo para as meninas Ainda vai me pra Tolina, consegui o que tu quer Com a carne do paquinho, traga pano e do filé Ainda vou boiar com gado no clube de Sancé Me dá lugar Eu só tenho raiva da morte, que a morte matou meu pai A gente mate você, se a morte mate não vai Se a morte comesse bola, ninguém não morria mais Eu quero abraçar com todo o meu carinho a polícia militar Sargento Henriqueão que faz esse trabalho brilhante